O Botox Caps, ele só não vai funcionar pra um tipo de pessoa. Então, se você chegou nesse vídeo querendo saber mais informações, fique até o final desse vídeo, porque você precisa saber sobre isso, pra que você não se arrependa e você não compre aí o produto errado, ok? Bom, pra você que não conhece muito bem referente ao Botox Caps, tá? Ele é um suplemento de colágeno que vai estar agindo aí de dentro pra fora. Vai estar fazendo o quê? Regenerando a produção de colágeno no seu organismo, né? E qual a importância hoje em dia da gente poder tá consumindo colágeno? Porque é o método mais eficaz, o que de fato vai tratar você, você que tá sofrendo com várias estrias, você que tem surgimento aí de várias celulites na região do seu corpo, você que muitas das vezes tá com o rosto bem flácido, aqui na nossa clínica principalmente, a gente recebe muitos, muitas pessoas reclamando devido a esse fator, tá? A gente até faz os nossos procedimentos aqui estéticos, pra tá diminuindo as expressões faciais, pra tá tirando o famoso pé de galinha, entre outras coisas também, mas a gente sempre aconselha aqui um colágeno que de fato seja um colágeno que vai estar ajudando você, que vai estar regenerando aí esse colágeno que você não está produzindo mais no organismo, tá? E o que a gente sempre indica aqui que tem ótimos resultados com os nossos clientes é o Botox Caps. E por que que a gente indica o Botox Caps? Bom, primeiramente porque ele é um colágeno que tem hidrolisado, tá? Ele tem hidrolisante, então ele sim vai estar fazendo com que ajude a você tá produzindo aí colágeno, certo? Outro fator importante também, ele é aprovado pela Anvisa, que é o Ministério de Saúde, ou seja, um produto altamente autenticado e comprovado, então é funcional e não vai ter nenhum problema pra gente estar utilizando. Sempre que vocês forem consumir qualquer tipo de produto, vejam se é passado e aprovado pela Anvisa, tá? O erro de muitas pessoas também, que acabam comprando aí produtos mais baratos, só que não são aprovados pela Anvisa, acabam passando mal, tendo efeito colateral, então esse é um fator importante. Inclusive, vou deixar o site aqui pra vocês na descrição desse vídeo, que é lá que vocês pegam diretamente com o fabricante, beleza? Que é aprovado pela Anvisa. Outro fator importante também é que ele tem vitamina A, vitamina C, ele tem zinc, biotina B7, ou seja, tudo isso é um complemento pra que te ajude aí a você tá tendo uma pele mais firme, uma pele renovada e diminua literalmente uns 80% da sua flacidez, tá? Você consumindo colágeno vai evitar de você ter, muitas das vezes, esse rompimento de camadas, tá? Por isso que surgem as estrias, porque tem esse rompimento de camadas e mulher, principalmente, sofre muito com isso, tá? E por que as mulheres têm mais tendência a sofrer com isso do que os homens? Porque as mulheres, elas têm menos produção de hormônio do que os homens, menos produção de sebácea também, tá? Então, a facilidade de ter esses problemas são bem maiores do que os homens, tá? Os homens têm as peles mais densas, então, bem difícil, assim, dos homens terem, sofrer esse tipo de problema com estrias, sofrer, mas acontece, tá, pessoal? Então, o mais indicado que a gente passa aqui na nossa clínica é a pessoa estar utilizando o colágeno. O Botox Caps, ele é totalmente confiável e autenticado. Então, não tem nenhum problema em contraindicações, tá? Inclusive, eu vou falar pra você agora o que eu te disse no início desse vídeo. Muitas pessoas não sabem onde adquirir o Botox Caps, não sabem, porque, de fato, como ele é um produto que tá muito famoso, aí até as famosas estão usando, não sabem onde comprar. Bom, pra que você tenha uma segurança, tenha a garantia do produto, tenha o registro pela Anvisa, tá, porque é muito importante, somente no site do fabricante que você deve estar comprando, beleza? Então, eu vou deixar o site oficial na descrição. É o site que a gente deixa também pras nossas clientes aqui, que vem na nossa clínica. E, além disso, eu vou te falar o que eu te prometi no início desse vídeo. O Botox Caps, tá, ele só não é indicado pra gestantes. Pra você que é gestante e deseja fazer o uso do Botox Caps, eu aconselho você primeiro a estar passando aí com o seu médico pra estar fazendo uma avaliação, porque é um pouco arriscado pra você que é gestante. Mas, fora isso, qualquer tipo de pessoa pode estar consumindo sem nenhum tipo de problema que ele vai funcionar. Outro fator importante também, você precisa estar fazendo um uso contínuo a longo prazo, tá? O que seria a longo prazo? Seria de 3 a 5 meses. Vai estar, de fato, vendo os seus benefícios, vendo os resultados. E o que seria fazer o tratamento? Você seguir de 3 a 5 meses. É o mais aconselhável que a gente passa aqui pras nossas clientes, tá? Por que que eu falo isso? Bom, pra que o colágeno comece a agir, comece a interagir com o seu organismo, enfim, vai demorar um certo tempo, tá? Mas esse tempo é um tempo que, meu, passa tão rápido que você nem vê. Então, você precisa estar seguindo, sim, um tratamento pra que você tenha a sua pele aí renovada, pra que ele aja juntamente com o seu organismo. Então, aconselho você a estar pegando um kit, tá, pessoal? É o mais indicado, você pode ver aí nas pesquisas que todos os usos que as pessoas fizeram depois de estar utilizando colágeno foram de 90 dias. Então, por isso que eu indico a você, talvez você comprando aí um sachê, que no caso, não vai fazer tantas diferenças, tá? Porque as pessoas utilizam aí de 3 a 5 meses. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, porque a minha intenção é poder te orientar e falar pra vocês, certo? Ele é totalmente confiável, hidrolisado até. Então, vai agir, vai funcionar pra você. É o que a gente mais indica aqui, é o Botox Caps, tá bom? Então, se tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Inclusive, se você puder se inscrever no canal pra ajudar, também seria uma ótima forma, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo.